Bom dia, queridos! A graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Você que nos acompanha pelas redes sociais, é uma alegria nós já iniciarmos o dia compartilhando sobre a Palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical aqui do Centro Evangelístico Internacional ela acontece de todos os domingos às 9 horas da manhã e você é o nosso convidado para permanecer nos seguindo, continuando conosco porque é uma alegria muito grande nós podermos compartilhar a Palavra do Senhor. E nesse trimestre nós estamos trabalhando com família, relacionamentos em família. Aí o subtítulo diz, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então esse trimestre foi muito especialmente escolhido, como a gente já comentou na primeira aula do trimestre que foi domingo passado, que esse tema está muito atualizado, ele está muito embasado inclusive nas aulas e nos trimestres anteriores. Nós tivemos os valores do reino de Deus, nós tivemos avivamento, que foi o tema anterior a esse e nós tivemos também os ataques contra a Igreja de Cristo nos últimos dias. Então nós percebemos que esse tema vai depender daquilo que nós aprendemos nos trimestres passados nos temas anteriores. Então se você tiver a sua revista anterior, dá uma olhadinha nela se você precisar se não tiver, você manda para cá uma mensagem para que a gente possa esclarecer para você algum ponto que porventura fique sem uma boa compreensão. Nosso objetivo, a nossa meta é trazer para você uma palavra esclarecida, uma palavra bem explicada de modo que você consiga entender, acompanhar e sobretudo aplicar na sua vida, na sua família. Porque família é algo muito, muito especial de Deus. Deus, o próprio Deus criou a mim e a você, criou o ser humano e ele juntou homem e mulher. Depois de fazê-los, depois de juntá-los, Deus dá uma ordem, Deus diz para crescer e multiplicar, povoar toda a terra e ainda dominar sobre ela. Então nós temos uma missão muito especial de estarmos cumprindo aquilo que Deus determinou para a família. Foi a primeira bênção que Deus deu, foi a bênção para a família. E isso é muito importante, porque se Deus criou a família, ninguém melhor do que Deus para trazer também orientações e direção para que nós possamos cuidar da nossa família. Não é verdade? Então isso é um tema muito bonito, muito, muito interessante. E hoje nós estamos na lição de número 2. A lição de número 2 vai dizer sobre a predileção dos pais por um dos filhos. É um tema bastante interessante, você não acha? Por quê? Porque relacionamento é algo muito sério. Deus busca relacionamento com cada um de nós o tempo todo. Sempre quis assim e essa é a natureza de Deus. Então Deus também quer que os nossos relacionamentos, a começar na família, sejam abençoados, sejam bem orientados, bem dirigidos, para que nós tenhamos sucesso. Porque a família é o local da manifestação da glória de Deus. Família é o ponto onde nós estamos sem máscara, sem qualquer tipo de artifício, nós somos nós mesmos dentro de casa. E com isso nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos amar, nós precisamos compreender e ajudar uns aos outros a começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. Isso, Deus se preocupa em muito e nos dá excelentes orientações pela sua palavra. E esse trimestre, como eu falei, ele é baseado em casos, fatos ocorridos que envolvem relacionamento interpessoal na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, então, sobre essa predileção dos pais por um dos filhos. E a nossa leitura bíblica vai estar no livro de Gênesis, obviamente, né? De 25, de 19 a 28. Mas aí foi separado um versículo que constitui o nosso texto áureo. Esse texto áureo está em Gênesis 25, 28, que diz assim, E amava Isaac, a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E a verdade prática? A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Olha, então, o efeito danoso, o efeito maléfico que existe em um pai ou uma mãe privilegiarem um filho em detrimento do outro. Então, é isso que nós vamos ver com esse caso concreto, que ocorreu na Bíblia, registrado na palavra do Senhor. Bem lá no iniciozinho, quando Deus está iniciando o seu povo, chamou Abraão, chamou Sarai. Abraão e Sarai tiveram um filho chamado Isaac, e é nesse caso aqui do Isaac com a sua esposa Rebeca, que nós vamos, então, ter esse estudo de caso. Tá bom? Então, nós vamos ver a passagem bíblica que vai dar base pra nós. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padam Aram, irmã de Labão, Arameu por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre. Os dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, e por isso chamaram seu nome Exaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Exaú, e por isso se chamou o nome de Jacó, pelo nome de Jacó. Era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Exaú foi varão perito na caça. Varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Exaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Então nós vemos aí, irmãos, que essa passagem, esse pequeno trecho da palavra de Deus, de 19 a 28, aqui no Gênesis 25, mostra essa etapa de querer ter um filho, conseguir o filho, e depois ter essa dificuldade. Então a gente percebe que no início, quando Isaac recebe a sua esposa Rebeca, trazida por Eliezer, servo do seu pai, ele não sabia que a sua esposa era estéreo. Quando ele constatou isso, ele passou a orar. Ele orou durante 20 anos. 20 anos. Você percebe que, 20 anos, muitas pessoas poderiam desistir, desanimar, achar que não era da vontade de Deus, e parar simplesmente de pedir. Porque se olhar com os olhos naturais, físicos, realmente era impossível uma mulher estéreo ter filhos. Mas havia acontecido o mesmo com a mãe de Isaac, com Sarah. Sarah também era estéreo. Isaac já havia ouvido, já havia sido ensinado, que o Deus que eles serviam, era o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Continua fazendo as mesmas coisas hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então Isaac orou ao Senhor. A gente percebe que ele teve uma atitude diferente do seu pai. Seu pai, quando chegou à dificuldade, e ele não percebia que chegava o filho, havia uma promessa de Deus, mas o filho não apareceu. No 25º ano é que foi chegar o filho por Sarah. Mas antes disso, Sarah, sem fé suficiente, ela simplesmente entrega a escrava H, que era sua escrava para o seu marido, Abrão, e Abrão tem um filho com ela, que foi Ismael. E esse foi um problema muito grande. Por quê? Quiseram ajudar a Deus. A família agiu de maneira própria, sem consultar a Deus. E aqui em Gênesis 25, nessa passagem, nesse caso da predileção dos pais por um dos filhos, onde nós estamos vendo o caso de Jacó e Rebeca, nós vamos perceber também, desculpe, Jacó não, Isaac. Isaac e Rebeca, nós vamos perceber que eles também interferiram no plano de Deus. E também não foram bem-sucedidos, obviamente. Nós vamos perceber isso. Então, o que a gente percebe? A primeira lição fala do jeitinho que deram para poder cumprir o plano de Deus, aquela promessa que Abrão teria um filho, e o filho seria uma nação. Houve Ismael, depois vem o filho prometido, o filho da promessa, que é Isaac. E Isaac, então, se casa com uma mulher estéreo, como eu falei, está no mesmo condição da sua mãe. Mas ele ora, ele pede a Deus para abrir a madre da sua esposa. E ora por 20 anos. 20 anos. E, finalmente, a esposa engravida. Mas ela sentia um movimento diferente no seu ventre. Naquela época, a gente não tinha o conhecimento científico que existe hoje, né? Hoje existem equipamentos, equipamentos de ultrassom, equipamentos que fazem a verificação do feto, do embrião, vê o tamanho, faz medidas, e verifica o estado de saúde, o estado da formação, para tomar até providências mesmo anteriores ao nascimento da criança. Para que a gestação, a formação da criança seja a melhor possível, a mais perfeita possível. Então, naquela época, como não tinha recursos, ela não entendia o que acontecia dentro do ventre dela, porque era uma coisa que não incomodava. Era a primeira vez que ela tinha filhos. E, com isso, Deus fala para ela que existiam, então, duas nações dentro dela. e essas nações iriam crescer e iriam se separar. Porém, a gente viu lá no versículo 23, que ele fala que dois povos se dividirão, mas o mais forte, um será mais forte que o outro, mas o mais forte serviria ao mais fraco. Entre aspas, mais fraco porque com os olhos da carne. Mas Deus já sabia na sua pré-ciência o que realmente aconteceria. e Deus com certeza estava e está no controle de todas as coisas. Muitas vezes a gente não percebe isso, a gente não valoriza isso, a gente não leva isso em conta e quer ajudar Deus. Anos e anos e anos se passaram, desde essa época de Abrão até os dias de hoje. Mas o erro acontece porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos. Muitas vezes a gente esquece que o poder de Deus é ilimitado, que o poder de Deus está acima da nossa capacidade de entendimento, inclusive. Então, como a fé é suficiente, ela nos dá paz, ela nos dá calma, ela nos dá confiança para que nós cheguemos ao final daquilo que Deus prometeu e conseguir ser abençoado conforme Deus havia prometido para ela. de maneira muito particular, Deus explica para a Rebeca o que estava acontecendo com ela. Então, nascem os dois meninos, um peludo, ruivo, e o outro preso, segurando a sua mão no calcanhar do seu irmão que acabou de nascer. Então, por isso que o nome do primeiro, Exaú, que está ligado justamente a essa característica dos pelos no corpo, e o segundo nome, Jacó, que erradamente muitas pessoas pensam que é enganador, usurpador, mas não é, é aquele que supera, é aquele que galga degraus para conseguir superar e ele já dá uma demonstração de querer superar uma vez que o seu irmão Exaú nasceu primeiro, mas ele estava se dessegurando. Então, Deus já sinaliza a partir desse acontecimento que Exaú não seria o filho da promessa propriamente, seria o mais novo. Mas, por que eles achavam que era Exaú? Porque havia um código legal, um código de leis naquela época que dizia que o primeiro, o primogênito era o herdeiro do pai, ele tinha inclusive porção dobrada da herança no caso da divisão entre outros filhos. Então, a gente percebe aí que eles estavam ainda com os olhos ligados aos costumes e à legislação daquele povo, daquele local. É bom lembrar que não havia lei ainda. Os dez mandamentos só vieram com Moisés que ainda são algumas gerações depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó. Então, Moisés vem bem depois, quando ele recebe as tábulas. Então, a legislação que existia era uma legislação do povo daquela época e dos costumes que era o código de Amurabi. Com isso, baseado nesse código é que eles viviam, eles produziam a justiça ou executavam a justiça. Bem, então, a gente percebe aí que depois desse tempo todo vem esses dois meninos e são muito diferentes. Esses dois garotos, a gente percebe que vieram a quebrar uma tristeza do coração da mãe e do pai. Porque Sara teve o seu filho, Isaac, depois Rebeca, que era estéreo, era uma mulher que se sentia muito envergonhada, se sentia desonrada, se sentia excluída porque a esterilidade era considerada uma maldição. Por quê? Porque em Gênesis 3,15 Deus promete a solução para o pecado por meio da semente da mulher. A partir daí, todas as mulheres que conheciam essa promessa de Deus tinham a esperança de estar gerando o Salvador. A gente sabe que o Salvador veio bem depois, mas elas não sabiam. Então, não ter filhos era ser desonrada porque ela não teria a possibilidade de ser a mãe do Salvador, do Messias. bem, com isso, essa tristeza, essa maldição, entre aspas, foi quebrada com a chegada então dos dois meninos. Diferentes, muito diferentes, aí eles vão crescendo e vão se revelando, vão mostrando as suas características pessoais, psicológicas, de comportamento, de atitudes, que vão se diferenciando. Aí a palavra diz que que Jacó, desculpe, que Isaac gostava de um dos filhos porque Esaú era aquele garoto caçador, forte, atirado, estava sempre na floresta, sempre procurando. Então, para ser caçador tem que ser um rapaz valente porque a gente sabe que as armas que eles usavam eram armas brancas, eram armas, eram lanças, eram flechas, eram coisas que eles tinham que se aproximar muito da caça. Então, tinha que ser uma pessoa corajosa, ousada para fazer isso. E, se a gente perceber também, o ambiente da caça é totalmente fora do ambiente de casa. Então, ele vivia mais fora de casa do que propriamente na área da casa dele, do seu acampamento ali, junto com seus pais. Então, ele cresceu muito independente, cresceu muito longe daquela educação, daquele estado de estar sempre à mesa para que ele pudesse, então, ser orientado, ser educado e ser acompanhado. De uma forma oposta, o irmão já tinha uma outra forma de vida, ele era caseiro. Isaac tinha um filho totalmente diferente do caçador, daquele que buscava sempre uma aventura nova e agradar ao pai, porque quando ele trazia uma caça, o pai aproveitava aquela caça, eles comiam, eles se deleitavam com aquela carne boa que o filho trazia. Ao passo que o irmão era totalmente diferente, ele vivia em casa, ele era simples e a gente percebe, então, essa grande diferença, grande diferença e o garoto vivia somente próximo da mãe e como o pai sempre elevava, sempre elogiava, sempre estava satisfeito com aquilo que o filho mais velho, o seu primogênito trazia, obviamente, o outro ficava de lado. E é aí que a gente precisa, então, ter o cuidado de analisar. Analisar porque Jacó tinha, ele era mais calmo, ele era pacato, ele era ordeiro e vivia junto da sua mãe. e a mãe vendo, então, a grande diferença entre um filho e outro, já que o pai tinha uma preferência velada, uma preferência totalmente aberta, ostensiva mesmo sobre o filho mais velho, a mãe, então, vai buscar compensar isso tendo o mais novo, tendo o Jacó como o filho preferido. Mas a gente não pode esquecer que Deus havia revelado à própria mãe, à própria Rebeca, que o maior serviria ao menor. Nós lemos isso, eu fiz até repetição para justamente a gente manter o Atena na memória isso, e o maior servirá ao menor, que está no versículo número 23. Com isso, Deus já havia estabelecido qual seria a forma da sucessão do seu marido Isaac. A sucessão seria por Jacó e não por Esaú. Isso antes de nascer. Ela sabia disso, mas ela protegia de uma forma que era tentava compensar, eu estou conjecturando, mas ela procurava compensar aquilo que o pai não dava para ele e dava para o seu filho, que era atenção, era elogios, era sempre estar contente com a presença do filho mais velho, porque ele sempre trazia uma caça, trazia algo para que ele pudesse se alimentar. e o outro filho não, o outro filho estava sempre dentro de casa. Injustiça, né? Normalmente, as pessoas que estão vivendo isso, criam dentro de si um senso de injustiça, ainda mais criança. Muitas vezes a gente pensa que criança não percebe as coisas, mas ela tem uma percepção muito aguçada. Criança, às vezes houve uma frase que nós falamos, estamos conversando, ela já pega o assunto todo. Nós temos que ter esse cuidado de como tratar os nossos filhos. Como eu falei no início, Deus criou a vida, Deus criou o homem, criou a mulher, mas Deus, quando criou a família, ele passa para o marido e para a mulher o papel de continuar gerando vida. Então a vida tem que vir da família de um homem e de uma mulher que terão filhos. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos filhos, que nós sejamos pais. Isso é benção de Deus. Benção de Deus. Por quê? Nós estaremos dando sequência, dando continuidade ao trabalho que Deus iniciou criando a família. Adão e Eva, depois criando um povo muito especial que viesse a refletir a glória dele, que viesse a representar Deus aqui na terra. Por isso que Deus quando chama Abrão, fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, esse povo criado a partir de Abrão é um povo muito especial, é um povo de Deus e ao povo judeu. Lembrando isso, nós então vamos entender melhor a função da família, a função dos pais em educar, em orientar. Já que nós somos responsáveis para criar a vida em continuidade à obra de Deus, nós também temos a responsabilidade, nós como pais, pai e mãe, temos a responsabilidade de zelar pelo crescimento físico, pelo crescimento sentimental e pelo crescimento espiritual dos nossos filhos. E isso é algo que Deus nos atribuiu. O homem tem seus papéis, a mulher tem seus papéis, ou seja, o marido tem seus papéis, a esposa tem os seus papéis. que não podem ser misturados, não podem ser trocados por causa das atribuições que Deus deu ao homem, Deus deu à mulher. Homem e mulher são diferentes, muito diferentes. E essas diferenças que existem, elas precisam complementar o casal, o homem e a mulher. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente quer esperar uma reação, uma atitude, uma resposta da esposa baseada no que nós vemos, no que nós sentimos e o que nós pensamos. Mas se Deus tirou uma parte do homem para construir uma mulher, para dar ao homem e diz que ele queria fazer uma ajudadora indônea, então, essa ajudadora é a parte que foi tirada do homem. consequentemente, o homem só será completo se essa parte estiver com ele. Essa é a importância do casamento. E o casamento tem que ser monogâmico e tem que ser para sempre. Fazendo parênteses rápido, nós temos um curso aqui, que se chama Casados para Sempre. E isso traz muitas orientações básicas para a gente poder viver bem. e eu te convido a fazer parte desse curso. Nós temos algumas turmas que vão iniciar na semana que vem, mas, periodicamente, nós teremos turmas abertas aqui. Se não for possível, nesse semestre, no próximo semestre, eu te convido a participar conosco desse curso, que é uma bênção para as nossas vidas. E uma das lições lá é papéis, que a gente está comentando agora. Deus conferiu ao marido e conferiu à mulher os seus papéis específicos. O papel do homem é um, os papéis do homem são um, os papéis da mulher são outros. E nós vamos, não vamos, vou fechar o parênteses aqui, só para dizer para você que nós temos esse curso que é muito edificante para o casal, para a família e para a igreja. Bom, então, voltando aqui, pais são representantes de Deus. o lar é o local que precisa ser um pedacinho do céu. Aliás, queridos, lar é uma palavra do idioma latim que vem lá dos romanos e que era, significava na época, o lar era um compartimento da casa, uma parte da casa onde se adoravam aos deuses. Trazendo para o mundo de hoje, para o mundo cristão, lar tem que ser um lugar de adoração. O meu lar e o seu lar precisam ser um lugar de adoração a Deus. Então, se lá, no nosso lar, nós adoramos ao Senhor, nós honramos a Deus com a nossa vida, com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, nossas atitudes, tenha certeza de que será um lar referência, um lar benção, como Deus quis que Abraão fosse, em Abraão e sua família, seriam benditas todas as famílias da terra, porque de Abraão viria o Messias. Então, nós trazemos essa promessa para o dia de hoje, nosso lar precisa ser referência, nosso lar precisa ter algo de especial, algo que atrai as pessoas que não conhecem Jesus. Nosso lar tem que ser um exemplo para os outros. Quando as pessoas entrarem na nossa casa, ouvirem o nosso relacionamento familiar, marido com esposa, pais com filhos, eles sentirem uma diferença e quererem aquilo que está regendo a vida deles para eles também, que é a intimidade com Deus. Então, a gente precisa ter intimidade com o Senhor, um bom relacionamento com Ele para que nosso relacionamento familiar seja uma benção. E nós vamos ver aqui que, infelizmente, o casal Rebeca e Isaac não cumpriu esse propósito. E houve consequências muito graves. Os meninos gêmeos foram crescendo e foram se mostrando, como eu já falei, um era caçador e o outro era de casa o tempo todo. Um era o queridinho do papai, era o meu garoto, era aquele que é valente, que é corajoso, que é lutador, que é guerreiro, poxa, quem não quer passar a primogenitura para um filho desse? Esse era o sonho ideal do pai Isaac. Isaac. Entretanto, o outro filho não tinha qualquer atenção nos seus pais. Jacob era um menino colocado de lado. E nós vemos que isso vai trazer consequências muito ruins, muito ruins. Traz consequências de primeiro lugar de ciúme. Inclusive, nós teremos uma lição sobre ciúme. O ciúme é um mal terrível, porque a gente não sabe o que ele vai produzir dentro de um ser. Muitas vezes a gente vê as reações desse ser, mas nós não sabemos qual o potencial de dano, de tristeza, de mágoa, de raiz, de amargura criado dentro de uma pessoa por causa de ciúme, por causa de senso de injustiça. Ele gosta mais do meu irmão do que de mim. Ele prefere o meu irmão do que eu. ele está sempre sorrindo para o meu irmão, para mim ele nem olha. Isso é muito duro. É muito duro. E muitas vezes isso pode estar até não ser tão flagrante assim, mas como eu falei, criança tem uma percepção muito especial, muito aguçada, muito mais do que nós imaginamos. E isso pode trazer males grandes na formação e no caráter dos nossos filhos. Vamos comparar o caráter de Isaú com o caráter de Isaac. E o caráter de Jacó com o caráter de Isaac. E entre os dois, o caráter de Isaú e o caráter de Jacó. Nós percebemos que o pai Isaac já tem uma intimidade com Deus, já tem formação espiritual bem mais avançada do que Abrão e Sara. Porque nós percebemos que a atitude de Isaac, quando percebeu que a esposa era estéreo, foi orar. E ele orou 20 anos seguidos. Perseverou. Não desistiu. Seus pais haviam dado um jeitinho porque demorou uns 10, 15 anos no máximo e nada acontecia. O que eles fizeram? Colocaram a Gar dentro de casa para que o marido tivesse um filho com ela, com a escrava Gar, a escrava de Sara. Então a gente percebe que houve uma melhoria no caráter de Isaac, mas se a gente comparar agora o caráter de Esaú com o caráter de Jacó, nós vamos ver que ele, Esaú, foi totalmente fora dos planos, fora dos parâmetros que Deus estabeleceu para um servo seu. Esaú era um garoto que, como eu falei, se caçava, ele não ficava muito tempo em casa, porque a gente sabe que o ambiente lá é deserto. para ele conseguir buscar uma caça num lugar desértico, ele devia se afastar muito e, consequentemente, ficaria muito tempo fora de casa. Passaria noites na caçada, noites buscando, então, esse tipo de atividade. E quando ele fez 40 anos, ele casou com duas mulheres de povos que também não eram do povo de Deus. E isso desagradou a Senhor. Ele era profano. O que quer dizer isso? Profano é que ele não tinha temor do Senhor, temor a Deus. E o provérbio diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não era um homem sábio. Mesmo assim, o pai Isaac queria passar a primogenitura para ele. Porque era a lei, era o costume da época. Mas Deus já mostrava que Deus está acima da lei do homem, acima dos costumes, acima de todas as coisas. Eles não entenderam isso. e não praticaram entregando realmente todo o seu caminho ao Senhor. Lá no Salmo 37 vai dizer isso com muita propriedade. Fala assim, descansa no Senhor e ele estabelecerá o seu caminho. Confia no Senhor e você irá bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele, o resto ele fará. Então, nós precisamos descansar, deleitar, estar entregando tudo ao Senhor, para que ele conduza a nossa vida. Mas ele tem a sua forma de conduzir o seu tempo. Quando as pessoas às vezes pensam que não vai dar mais porque está passando muito tempo e nada aconteceu até o momento, acaba tomando decisões que terão consequências muito ruins. Que é o caso que nós já vimos aqui em duas lições. na primeira foi colocar uma escrava para se deitar lá com o marido para que na marida tivesse filhos. E veio um filho que foi o pai dos árabes e até hoje árabes e judeus tem conflito. Tem guerra. Nunca estão em paz. Sempre tem alguma coisa, um ato terrorista, alguma coisa ruim acontece por aquele lado. justamente por uma atitude impensada, uma atitude não levada para Deus para consultar, para ver o que Deus achava daquilo. Com isso a gente vê que o filho exaú também tinha a mesma mentalidade, uma mentalidade profana, afastada dos desígnios de Deus, arranjou duas mulheres, que não era muito comum. A gente só viu o primeiro caso de poligamia é Lameque, mas depois para, mas a gente percebeu que esse está praticando as mesmas coisas. Ele era devasso. Então ele não dava valor à família, aos princípios que Deus estabelecera para o convívio saudável, sadio, entre pessoas. Então esse jamais poderia ser o sucessor de Isaac, porque Deus tinha uma promessa feita ao pai Abraão, que só teve um filho, Isaac, filho da promessa, porque tem o Ismael, né? Mas o filho da promessa, que é Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, que era o filho da promessa, apesar de ter nascido com um irmão gêmeo, Esaú, mas que foi totalmente contrário àquilo que se esperava dele. E em um dado momento, o menino cresceu, virou homem, arranjou essas mulheres e ele não dava importância a esses valores de Deus, a ponto de estar com fome e pediram lá uma porção da comida que o irmão estava fazendo. E o irmão acabou negociando com ele a primogenitura. A primogenitura foi vendida por um prato de lentilhas. A primogenitura era a bênção que o pai, antes de morrer, ia passar para ele mas ele não dava valor, ele demonstra nessa atitude de vender ou de trocar a primogenitura por um prato de comida, um prato de lentilhas. Curioso, né? Aquele rapaz que fazia aqueles feitos grandiosos de matar um animal, trazer para casa, fazer uma festa com seu pai, seu pai comer e se regozijar daquela carne que ele trazia, um dia está com fome, não conseguiu caça e precisou de um prato de lentilha que são vegetais, não são caças, são coisas da casa, de dentro da casa que Jacó possuía e Jacó estava fazendo essa comida. Troca com ele para que ele então passe essa primogenitura para o filho, para o segundo filho, apesar de serem gêmeos, mas nasceu posteriormente ao seu irmão Isaú. Por isso é que o nome dele é o suplantador, o que suplanta as dificuldades, aquele que galga degraus, que busca soluções para uma situação desconfortável, crítica ou problemática. Então Jacó é o que Deus queria realmente que fosse o sucessor da bênção dada a Isaac por meio do seu pai Abrão, que depois teve o nome trocado para Abraão. E ele simplesmente desvaloriza isso. Então o princípio lá no provérbio que diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A gente percebe aí que o filho que seria justamente o sucessor de Isaac era um profano, tinha todas essas características que não agradam a Deus. Então Jacó era o que Deus queria, era o preferido do Senhor justamente porque pelas características pessoais dele. O caráter e é o caráter que vai fazer a diferença na minha vida e na sua. Porque a gente em casa é muito mais fácil a gente demonstrar isso do que estando na igreja ou estando em algum lugar do trabalho da escola. O nosso caráter diz sobre quem nós somos. Mas a família é o local onde a gente normalmente tem autenticidade. E a autenticidade é algo primordial para a educação dos filhos. O nosso lar, a nossa casa precisa ter ser um lugar onde nossos filhos se sintam bem, se sintam à vontade. E se nós, como eu falei no início, estamos com aquele projeto de ajudar a Deus, de contribuir com Deus para o prosseguimento da tarefa dele de gerar vida e nós temos a responsabilidade de gerar essa vida e orientá-la até que ela possa ter a sua família também, nós precisamos ser imparciais. é difícil porque pessoas são diferentes, são indivíduos, têm características totalmente diferentes. A gente vê até alguns gêmeos, que é o caso da palavra de Deus, mas gêmeos que a gente conhece que são muito diferentes uns dos outros. Apesar do rosto ser igual, o sorriso, algum gesto, alguma forma muito parecida quando são univitelinos, que não é o caso aqui de Jacó e Exaú, mas por mais parecido que sejam, existem diferenças, diferenças de caráter, diferenças de comportamento, diferenças de ótica, de ver a vida, que vão fazer com que essas pessoas tenham uma vida melhor ou mais próxima de Deus do que a outra. O caráter no caso aqui de Exaú e de Jacó é que fez a diferença e mostrou que esse fato de ter sido valorizado, supervalorizado pelo pai colocou em Jacó uma confiança muito própria, muito ligada ao que ele tinha e ao que o seu braço podia dar. então, quando ele fazia certas coisas erradas, muitas coisas erradas, mas o pai não o repreendia, se o pai não o repreendia, a mãe também não tomou a frente, porque era obrigação do pai fazer isso. Com isso, ela superprotegia mais ainda a Jacó. o que nós aprendemos com isso como família é que nós precisamos ser imparciais. Nós precisamos ter o cuidado de nos aproximarmos dos filhos. quando um filho falar, você não entende, ele está clamando por atenção, por estar mais com ele para poder tentar entrar no mundo dele. Nós temos uma conhecida que não entendia nada de futebol, mas tinha um filho que era meio calado, tinha dificuldade de relacionar com os outros irmãos. Essa irmã foi estudar futebol, foi entender, foi procurar aprender porque era uma coisa que quando falava com esse filho que era mais tímido, ele ficava contente. Então a mãe procurou se especializar no assunto que o filho mais gostava. Isso mostra, queridos, cuidado, amor, dedicação. E é um exemplo para a gente, para mim e para você, para a nossa família. Família é algo que precisa ser acolhedor, algo que precisa entender o porquê que um filho age de um jeito, o porquê que o outro reage de outro, porque nós somos pessoas e indivíduos. Quando nós conseguimos nos entender, nós estamos amando. E quando nós não tomamos partido de nenhum, procuramos estar mais próximos de cada um deles, às vezes um requer mais atenção que o outro. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Não é fácil, eu confesso para vocês, não é fácil. Mas, quando nós estamos em consonância com o Senhor, por meio do Espírito Santo, é esse Espírito Santo que vai fazer a intermediação do relacionamento. É ele que vai trabalhar na vida, na percepção, na forma de ver o mundo que cada um tem de maneira muito particular, de maneira muito especial. Quando nós praticamos isso na casa da gente, no nosso convívio, nosso convívio diário ali, a nossa família com certeza vai ter saúde espiritual, saúde emocional, para poder tratar dos assuntos em casa e para poder ser referência para os outros. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. versículo do capítulo doze, lá em Gênesis, quando Deus chama Abrão para sair da sua terra, ele diz assim, cito uma bênção. Doze, por meio de você todos os povos serão abençoados. Doze, três. Hacemos bênçãos de Deus, eu e você, precisamos nos esforçar muito. vamos conseguir? Não. Sozinhos, não. Por quê? Nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi o legado que Jesus deixou. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, por isso nós somos cristãos, parecidos com Cristo. E praticar aquilo que Jesus praticaria se ele estivesse no nosso lugar. Isso é ser cristão e é imitar a Cristo, conforme o próprio apóstolo Paulo falou. ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo. Jesus Cristo não fazia acepção de pessoas, lembra? Nos evangelhos nós percebemos Jesus falando com cobrador de impostos, com prostituta, com ladrão, com vários tipos de pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas Jesus amou a cada um do mesmo jeito. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus também não fez. Jesus é Deus encarnado. E Jesus morreu por mim e por você e pela vida de cada um daqueles que muitas vezes estão com o comportamento errado. Porque Jesus quer que todos sejam salvos. Todos. O mais indigno dos homens ainda tem chance de ser resgatado. Nós precisamos então começar na nossa família a criar esse tipo de amor de aceitação de harmonia de paz. Porque quando nós fazemos isso nós vamos criar filhos saudáveis emocionalmente fisicamente e espiritualmente para a honra e para a glória de Jesus. Porque é isso que Deus confia cada um de nós. Quando Deus fala crescei-vos e multiplicai-vos e dominai a terra é isso que Deus espera de cada um. Daqueles que se unem a uma mulher daquela que se unem ao seu marido e deixam a sua casa e constituímos a sua carne. Gênesis 2, 24. A partir daí nós somos comissionados por Deus a ter um procedimento um comportamento que venha honrá-lo que venha imitar a Jesus que com certeza vem nos ensinar como viver. É Deus em forma de homem que veio trazer essas orientações para as nossas vidas. Por isso queridos esse trimestre se reverte de um caráter muito especial muito ele traz informações orientações e dicas para as nossas vidas serem mudadas a nossa forma de pensar de agir essa então é um ponto muito muito importante no casamento na família quando a gente tem as vezes uma certa preferência entre o filho e o outro isso pode causar um problema seríssimo pode ser imediatamente ou pode ser a longo prazo então nós não queremos isso o que nós queremos é que a nossa família seja saudável mentes saudáveis visões saudáveis atitudes saudáveis caráter limpo caráter ilibado caráter puro e santo de acordo com os princípios de Deus então esse é o nosso alvo esse é o nosso propósito trabalhar com família trabalhar no lar é algo fundamental para que nossas vidas sejam ajustadas aos princípios de Deus e os princípios de Deus são simples mas muitas vezes tem pessoas que querem colocar caminhos totalmente diferentes para se chegar lá e quando nós observamos a palavra de Deus e quando nós damos oportunidade ao Espírito Santo para dirigir o nosso interior a nossa mente o nosso espírito a nossa visão a nossa compreensão com toda certeza a nossa família vai ser edificada nós teremos famílias fortes saudáveis e uma família forte numa igreja faz toda a diferença porque a igreja é constituída de famílias então se nós tratamos as unidades familiares o todo que faz parte dessa igreja vai ser tratado vai ter as consequências boas vai colher os frutos de amor harmonia compreensão de ajuda nós vamos ter pessoas famílias e igreja que vão ser como um farol farol é aquele elemento aquela torre alta que tem uma luz forte que no dia da tempestade no dia da noite escura um navio sabe para onde está indo porque tem um farol que está mostrando a direção com isso nós precisamos ser faróis nas nossas casas nosso lar precisa ser um farol um farol que mostra onde chegar onde por onde passar para agradar a Deus quais rotas a trilhar quais caminhos a perseguir porque assim a nossa família pela ação do Espírito Santo nas nossas vindas individualmente depois nos juntando como família nós sejamos férteis frutíferos produzindo frutos para a honra e para a glória de Deus e é para isso que ele nos chamou quando Deus criou a família ele com certeza quis que nós fôssemos ajudadores dele para prosseguir a tarefa de gerar vida produzir vida e criar filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão então filhos são bênçãos se o seu filho é difícil tem uma certa dificuldade de falar com ele de chegar até ele dê um pouco mais de atenção sacrifica lá o seu tempo do telefone celular ou do computador ou do seu trabalho sai um pouquinho mais cedo dá uma atenção para ele senta com ele no chão vai lá conversa brinca ou se ele for mais velho do que uma criança um adolescente um jovem senta com ele leva para dar uma saídinha fica só vocês dois para conversar vai ser bom vai valer a pena invista na sua família enquanto você ainda tem a sua família perto de você porque depois pode ser muito tarde a gente precisa ter esse cuidado de aproveitar o tempo de remir o tempo como a palavra diz e assim a família vai ser grandemente abençoada mas ela depende de uma iniciativa depende que nós demos o primeiro passo e as orientações e o primeiro passo estão todas aqui a palavra de Deus a palavra que não falha a palavra que não erra a palavra que está sempre atualizada porque nós vemos que quando nós vemos uma passagem ela fala poderosamente ao nosso coração e muitas vezes ela dá o caminho a prosseguir ela dá uma mensagem atual de acordo com aquela situação que a gente está vivendo é só a gente ter a sensibilidade de aplicar essa palavra nas nossas vidas então que o Senhor te abençoe que o Senhor abençoe a sua família a sua mente o seu coração a sua vida para que você possa ser um servo fiel e frutífero e cumprir aquilo que Deus espera da sua vida então que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus até a próxima aula